Olá, eu sou o Guga Alves e estou aqui hoje para falar com vocês sobre SEO para WordPress. Tenho 5 minutos para falar com vocês tudo o que eu puder falar sobre esse tema. Então vamos lá, organizei alguns tópicos aqui para te passar o máximo possível nesse tema. Primeiro ponto que você deve sempre pensar, se você já tem um site no ar, a primeira coisa que eu vou te falar é tenha um ambiente de testes. Você não vai sair alterando tudo que nem louco no seu site sem saber se funciona, certo? Você não vai trocar um tema assim do nada e quebrar a configuração do jeito que está atual ou trocar por links e ter problemas. Então o ideal, meu querido, minha querida, antes de você ter qualquer problema, antes de qualquer real problema tenha um ambiente de testes e quando você for fazer alterações de fato no seu site faz um backup antes também, né? E se der errado você tem que poder voltar para o estado anterior. Feito isso, seu site está lá no ar. Você instalou o WordPress no seu servidor, está começando o seu projeto. O primeiro passo que você tem que dar na sua configuração é olhar os links permanentes do WordPress. Os links permanentes são onde você vai configurar todo o padrão que o sistema vai usar para gerar as URLs do seu site. Meu site.com.br barra a publicação ou barra a categoria lá do blog, barra o título da publicação. É muito importante você pensar na organização dos links permanentes, porque isso vai ditar como as ferramentas externas, como o Google, vão enxergar o seu site. Isso afeta diretamente a sua arquitetura da informação, que é algo muito importante para todo mundo, sejam pessoas, sejam os mecanismos de busca, os crawlers, as aranhas lá, dos indexadores dos mecanismos de busca, conseguirem entender a correta organização do seu site. A forma mais fácil de você pensar nessa arquitetura é... Sabe quando você está usando o Windows e abre uma pasta, abre a subpastinha ali dentro, aquela organização de pastas que você tem no computador? Um servidor é a mesma coisa. Um servidor é um computador de alguém que está no ar o tempo inteiro, de uma empresa, é claro, com o seu site no ar. Então pense bem na arquitetura da informação como um todo. Nessa hora também é muito interessante você pensar que as suas páginas têm que ser muito valiosas, muito importantes. Então você vai ter páginas pilares para os seus conteúdos e a partir dali levar para tudo o que você quer. Ou landing pages, como o pessoal chama, né? Próximo passo muito importante é escolha um tema otimizado. Você não vai sair instalando qualquer tema, qualquer layout só porque você achou bonitinho. Dá uma olhada básica em como eles falam que é esse tema. Ele é realmente otimizado para o WordPress? Outras pessoas que utilizam esse sistema relatam problemas, relatam dificuldades. Então pensar num tema otimizado é muito bom. E eu já vou até te dar algumas dicas disso aqui, ó. Tem três temas que eu acho muito interessantes. O tema neve, o tema cadence, que é o que eu uso no meu site, e o tema astra. São três temas muito conhecidos, muito usados para a galera que quer uma performance boa no site. Se você for fazer o e-commerce, tem o woodmart e tem o flatsong. São dois temas muito bons esses pagos. Os outros que eu falei têm versões gratuitas, certo? Outro ponto importante a pensar é se você quer usar um plugin para criar as páginas, um page builder, como a gente chama, como o famoso Elementor, ou se você vai usar o editor de blocos padrão do WordPress. Fazendo uma análise fria, o editor de blocos tem uma performance melhor, afinal ele não instala nada a mais no WordPress para funcionar. Usa só funcionalidades nativas. Entretanto, o Elementor tem uma usabilidade maior, uma usabilidade melhor, mas bem desenvolvida, e pode ser mais fácil para você usar. Dá para utilizar o site com o Elementor. Mas aí você vai ter que pensar também em entender bem como funcionam os plugins de cache, que são o próximo ponto que eu separei para falar com vocês. Quando a gente fala de cache, é muito importante você pensar o seguinte, não precisa sair correndo e comprar o plugin pago de cache que estão falando para você comprar. Tem várias opções gratuitas. Entre elas, a que eu mais uso, o W3 Total Cache, certo? Ele funciona muito bem com os temas que eu comentei. Já te dá uma utilização muito boa de tudo como o seu tema funciona. E também é bom você pensar na utilização das imagens. Existem alguns plugins para comprimir o tamanho da sua imagem, ou até mesmo converter para o formato WebP, que funciona muito bem, costuma carregar um pouco mais rápido. Então, juntando isso tudo, você consegue ter uma estrutura, ter um site bem pensado, para a partir daí começar a colocar todo o seu conteúdo acima disso e começar a configurar tudo muito bem. É sempre bom você ter um plugin de SEO também. Existem dois muito famosos, o Yoast SEO e o Rank Math SEO. Eu prefiro o Rank Math. A versão gratuita dele te traz mais funcionalidades. Mas, para encerrar, você tem que lembrar do seguinte. O plugin não faz SEO. Ele facilita a vida de quem vai fazer, certo? Então, não é deixar as bolinhas no plugin verdes, como ele fala que o seu texto está otimizado, que vai estar perfeito, tá? Pense com a cabeça. Ferramenta é o meio e não é o fim. Correto? Então é isso, galera. Era muita coisa para falar. Falei rapidinho, meu tempo já está engotando aqui. Não deixem de se inscrever no canal do SEO de Pijama para acompanharem vídeos como esse. E daqui a pouco vem mais coisa de WordPress por aí para vocês. Beleza? Grande beijo. Tchau, tchau.